A Carfast Premium Rentacars, empresa de referência no lugar de automóveis em Portugal, dispõe de uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A Carfast, com agências na Trofa, Maia e Vila do Conte, e uma vasta rede de representantes a nível nacional, é reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela qualidade da sua frota e pelo atendimento personalizado. A Carfast disponibiliza a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no aeroporto do Porto. Reserve já a sua viatura em carfast.pt Carfast, sempre ao seu lado. A que horas é que receberam o alerta? Para que é que foram chamados e o que é que encontraram a vossa chegada? Fomos acionados às 23h15 para um despiste do veículo de passageiros. À nossa chegada encontramos uma vítima dentro do veículo, fizemos a extração da mesma, passagem de dados, SID de Santirce no local, fizemos imobilização, extração, dentro da vitura foi considerada vítima leve e transportada à unidade hospitalar de São João. E que mês é que estarão envolvidos no score? Tivemos envolvidos dois veículos e sete homens. Os bombeiros voluntários da Trofa? Os bombeiros voluntários da Trofa. Da SID de Santirce. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.